Galera, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition Badrock pra fazer um minigame que vocês tanto gostam e faz um tempinho que eu não faço Que é o tudo que eu desenho, eu ganho aqui no Minecraft E hoje a gente vai tá usando a melhor Adam de Jojo Mas como funciona o tudo que eu desenho? Bom, galera, tudo que eu desenhar aqui no Minecraft eu vou tá ganhando Por exemplo, se eu chegar aqui e desenhar o T-Road, galera Eu vou tá conseguindo ganhar o T-Road, mano E se a outra equipe, sei lá, desenhar outro stand, eles ganham outro stand E no final a gente tira um mega PVP com os dois desenhos que a gente fez Então é bem legal Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Vamos bater a meta aí de 300 likes aí, por favor, pra ter mais continuação dessa série E se não for inscrito, inscreva-se no canal, tipo sininho Tô postando três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde e sete horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos Meus sucessos aparecendo aí na tela E bom, eu já chamei uma mega galera pra participar do vídeo Mas essa mega galera, eu acho que sumiu, me abandonou Sumiu? Ei Tá O Crazy, me ajuda aqui, eu tô dormindo Mano, que caminho de rata é esse aqui que vocês fizeram? E aí, rapaziada Mano, eu tô morrendo sufocado, me ajuda Preserve, Gabi Mano, que caminho de rato foi esse? Eu vou te ajudar no sininho, onde você tá, velho? Como eu vou te ajudar? Aqui, mano Aqui, aqui, boa, ajudou muito Na frente Onde você tá? Aqui Aqui, aonde? Aqui, eu tô me perguntando Aonde? Ai, tá bom, me fobou Oi Mano Você é topeira agora? É Tá, tá bom, tá bom, tá bom Enfim, galera Estamos aqui na Adam de Jojo E hoje eu vou fazer tudo que eu desenho Mano, pra vocês Eu não sei se vocês sabem Mas tudo que eu desenho Tudo que vocês fazem aqui da Adam Vocês ganham pra tirar um PVP final Porém, é em duplas, galera E pra isso, a gente tem que sortear duplas Só que do sorteio das duplas Tem um PVP Primeiro você pega aqui pra ver com quem você vai tirar o PVP E aqui com quem vai ser sua dupla E bom, vou ser o primeiro E bom, peguei vermelho Quem vai em segundo? Vai, Gabi Gabi? Azul Azul Quem vai? Talman? Azul É eu quanto mais Quem vai apanhar pra mim hoje? O Ben 10 vai apanhar pra mim hoje O Ben 10 Vai, vamos 1, 2 Pode ir tirando o PVP também, Gabi E talman 1, 2, 3 Hora de virar herói Hora de virar herói Hora de virar um saco de pancada, mano Olha o herói Olha o herói aí que você vai virar aí Olha o herói aí que você tá virando aí Olha o herói É o herói Aqui já foi o meu Nossa, o tamanho já vai de boa noite também Né? Beleza Então eu sou o primeiro Gabi é a segunda E vocês dois são os últimos Então, bom Vamos ver qual cor Oi Eu ainda ganhei de tudo, velho Cara chato Tá bom Beleza, peguei azul Vai, Gabi Vermelho Deixa comigo Vamos Vermelho Ah, não, a mão Não, não Alguém troca Alguém troca com esse cara Alguém troca Por favor, alguém troca Troca, troca Não, não, não Por favor, por favor, não Deixa eu no time desse cara, não, mano Troca, por favor, por favor Não, perfeito, perfeito Eu e a Gabi já era, mano Vai lá, Bendez Vai lá, Bendez É eu e a Gabi Não tô nem Bendez aqui É o Bendez só ficar Vai lá, vai lá, Bendez Então, bom Bom, galera Vocês vão ter oito minutos pra desenhar Vamos separar a Cal E que vença o pior, né Que vença o pior Ai, Gabi Você já escolheu o que você vai fazer? Eu já Cara, eu vou fazer o único que eu conheço Que é esse daqui Que é o God Expirino Não sei nem falar Ah, tá Tô manjando qual você fez Mano, vamos avisar então O que você já pode construir? Bora, bora 3, 2, 1 Valendo Beleza, Gabi Conta os oito minutos aí, véi Já tá faltando Cara Eu tenho medo de eu não conseguir fazer isso daqui, véi Ô, Gabi Faz meio longe de mim, véi Faz meio longe de mim Beleza, beleza Pode deixar Calma Cara, eu tô com muito medo, véi Tá, aqui eu tinha errado Faz um, dois Mano do céu Será que vai dar tempo? Tá, um, dois Dá Beleza Beleza Um, dois Três Quatro Ai, agora eu não tô conseguindo voar Sério? Uhum Marcos esse palponte aqui daqui Beleza Beleza Bora, um, dois Meu mano É muito difícil fazer esse negócio Um, dois Um, dois Três Quatro Cinco Meu Deus, eu vou ter que limpar o mapa, véi Caraca, mano Um, dois Três Quatro Cinco Velho, é difícil Nossa, é muito difícil É muito difícil? É, é muito difícil É muito difícil É muito difícil Caraca, tipo É, mano Nossa, véi Eu me lasquei Um, dois Não, eu me lasquei Você vai fazer o seu virado pra que lado? Eu vou fazer o meu virado pra cá Aqui, ó Já tô fazendo a orelinha dele Mano É difícil, véi Meu Deus, mano Você vai fazer uma pixel art? Não, vou fazer o ícone Não dá pra fazer, véi É muito difícil Ah, tá, 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 tá Aí, cinco Cara Nossa, velho Nossa, eu vou me lascar demais, Gabi Você não tem noção, véi Nossa, é muito difícil, mano Tá, poxa Tá, eu fiz três pra cá Mano, vai ficar muito grande Um, dois Três Nossa, o meu também é difícil, véi Nossa, o meu tá insano de difícil, véi Bom, aqui é que ganha o pior, né Então Tamo bem já Se for que ganha o pior, né Pois é Faz um aqui Beleza Nossa, véi Tá muito ruim o meu, mano Tá muito ruim É sério Um, dois Três Eu acho que é assim mesmo Cara, eu vou errar na medida Nossa, vai sair Sério, tá Vai sair uma várzea, véi Eu acho que eu também vou fazer isso, viu Nossa O meu, não O meu tá saindo na várzea, véi Peraí O meu é muito difícil também, véi Nossa senhora Tá Aí desce dois Um, dois Deixa eu voltar pra cá pra ver Mano, se eu fizesse o rosto dele Só o rosto Isso é melhor do que eu fazer o ícone, né, mano Eu sou muito burro, véi Eu vou fazer só o rosto Gabi, falta quanto tempo? Falta sete minutos Ah, então eu vou fazer o ícone mesmo, mano Eu acho que aqui dá pra fazer o ícone, véi Beleza Sete minutos Eu vou me lascar pra fazer só o ícone, véi Beleza Aí Ah, fechou legal, fechou legal O ícone que eu fiz fechou bem legalzinho Beleza Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois Nossa, eu não sei se é assim Dois Três Mano, ou vai ficar da hora ou vai ficar muito Ah, não Vai ficar muito tortão do jeito que eu tava fazendo, véi Sério? Aham Um, dois, três, quatro Agora é três, assim, ó Um, dois Mano Espere que não fique torto Você tá fazendo como pixel art, né? Uhum Tá, então você vai logo me ajudar depois Eu vou precisar da sua ajudinha Beleza Dois Um, dois Um, dois É muito difícil, véi É, dificinho Um, dois, três, quatro, cinco Pra cá Aqui, ó Você tá fazendo o ícone isso daqui? Três, três, quatro, cinco Assim Um, dois Nossa, véi Eu acho que eu vou errar Um, dois Um, dois Cara, eu vou errar muito isso daqui Cara, eu não tô nem aí, véi Se eu errar O meu tem um negócio aqui, assim, ó Meu Deus, mano O meu tá muito feio, véi Não, acho que eu vou desistir Meu Deus Meu Deus Não, não, não tá tão feio Não tá tão feio Não tá tão feio Não tá tão feio Tá, vou fazer já a boca Mano, meu medo é ficar torto, véi Nossa, deixa eu dar um barra Tá M7D aqui, mano Tá muito ruim ali, né? Uhum Cara, mas eu acho que o meu tá Mano, o meu tá muito feio, véi Meu Deus, Gabi Até que não tá Não, o meu tá ridículo É, eu vou fazer o meu menorzinho, véi Não vou fazer muito grande, não Nossa, o meu tá muito feio, véi Beleza Você vai fazer o seu maior, grande, assim? Sei lá como eu vou fazer o meu Sendo bem sincero Meu nome é a boca do bicho Tá, vou fazer o olho daqui A boca do meu parece que é roxo, véi Beleza, eu fechei quatro Pera aí Ó, vamos fazer assim Um Nossa Um, dois, três, quatro Eu faço daqui, ó Um, dois Um Faz assim, ó Nossa, mano Eu vou ter que fazer o olho bem doido, mano Beleza Isso daqui é o olho Mano Tá muito zoado Olha o meu Olha o meu Olha o meu Eu tenho que fazer um bem preto aqui, né? Um, dois Olha aí Três, quatro Eu puxo O quanto eu puxei Mano, eu nem sei o quanto eu puxei, véi Aí eu fiz assim Um, dois Ui, eu fiz a medida errada ainda Medida errada? É o que eu mais tô errando na minha medida, filho Eu fiz o meu par, véi Nossa, mano Ih, acho que eu vou continuar Nossa, acho que ainda tá errado Beleza Ah, o meu não tá ficando tão feio não, véi Eu sei que o meu tem uns detalhes vermelhos, mano Beleza, vou fazer esses detalhes vermelhos agora Se bem que o meu não tá ficando tão feio, não Achei que ia ficar mais feio, sendo bem sincera Tá, mas eu não acertei o meio Aqui tem que ser o meio Beleza, eu puxo Dois daqui E dois daqui Beleza Dois daqui E dois daqui Meu Deus, eu errei a medida, véi Tá, dois Meu Deus, velho Eu errei muito A medida Cara, se bem que o meu eu acho que não tá tão feio, não, véi Sendo bem sincera Eu achei que ia ficar pior, tá ligado? Eu achei muito que ia ficar pior Cara, é que é difícil fazer esse negócio que eu tô fazendo Isso aqui ficou muito gordão, véi Ah, mas é gordão assim mesmo, mano Nossa, mas ficou é muito gordão Aí Nossa, eu fiz uma cruz, véi Eu fiz uma cruz no meu Não tem problema não Não tem problema não, filho Vai ficar cruz mesmo Vai ficar torto Nossa, vai ficar muito torto, mano Beleza Mano, não tem muita coisa pra fazer no meu Tá muito feio, véi Olha Tá, tem os detalhes mais aqui, véi Tá, os detalhes eu vou fazer meio que assim Nossa, beleza Mano, os detalhezinhos vermelhos que é o que quebra, galera Mano, deixa eu só ver uma coisa Calma, não tá igual dos dois lados, né? Ah, ele tem um cinza, mano Mano, quanto tempo falta aí, Gabi? Quanto tempo? Uhum Toma aí, deixa eu ver aqui Rapidão Tá Tá, achei melhor Cinco minutos Falta cinco minutos ou deu cinco minutos? Falta cinco Ah, então dá pra me pintar de boa, véi Cara, o meu tá parecendo uma pizza, mano Só te falar O meu tá parecendo um Mega Man Nossa, meu Deus do céu Cara, mas eu tenho certeza que os caras vão conseguir fazer algo pior que a gente, véi Será? Certeza, mano Mano, a gente tá jogando contra o Maicon e contra o Tauan, mano Tipo, as duas pessoas mais doidas que eu já conheci, véi Não E não é mais um Maicon, véi É sério Eles não tá fazendo a coisa Pois é, pois é Caraca, Gabi Eu tô tenso, eu juro Olha o meu, véi Olha o meu Mano, é que você não tá ligado no meu O meu tá muito feio Ai, Gabi Quando você terminar o seu, eu vou precisar dar ajuda, véi Você já tá terminando? Você já tá terminando? Já, já Tô quase, tô quase Beleza, porque o meu, eu fiz aqui Nossa, tá uma enhaca, véi Meu Deus Eu vou precisar de ajuda pra pintar, tá ligado? Aham, aham Ah, eu quebrei Não Nossa Boa Mano, eu acho que eu ainda vou ter que dar uma barra aqui Que agora eu buguei de novo Vai, vai rapidinho aí Nossa, véi Beleza Nossa, se eu conseguir limpar Boa, Gabi Só O que eu tô, tipo Preocupado É conseguir pintar, tá ligado? Aham Mas eu tenho certeza Que o nosso cara vai tá muito engraçado, véi Vai tá, tipo Eu já tô fazendo o olho do meu aqui Só falta pintar Porque o meu é basicamente Pintar de azul E botar o cabelinho, só Nossa, mas o meu tá muito feio Pra não ficar sem nexo Vou fazer assim Que é uma ligação Nossa, o meu tá muito zoado, véi Você não tem noção E o meu tá torto Eu acho que o deles vai tá pior Ah, eu acho que vai Mas o meu tá torto O meu tá Mano, o meu tá muito insano de ruim, véi Eu acho que o meu A hora que eu fazer o cabelinho Vai ficar menos pior Ah, você tem cabelo ainda, né? É Caraca, mano Você é cheio de detalhe, véi Mano, se eu soubesse que ia ser difícil assim Eu ia fazer logo o teu world, mano Ele é só amarelo Com sobrancelha Meu Deus, Gabi O seu tá muito estranho Mano, o seu tá muito estranho, véi Meu Jesus amado Mano, falta quanto tempo, Gabi? Como existe? Coisa feita Ai, velho Fica ligeirinho no tempo Pra não passar Falta dois minutos, acho Beleza Ai Mano, o meu tá parecendo uma pizza, véi Olha o meu Nossa, mano Quando você olhar pro meu Você se orgulha do seu Ah, acho difícil, mano Cara, eu nunca Nunca na minha vida Ia falar que ia ser tão difícil Fazer um stand, véi Caraca Peraí Eu vou fazer assim no meu Pra ver se dá mais disfarçado Beleza Pra ver se dá mais disfarçado Ô, Gabi Eu acho que tu tá vendo o tempo errado, mano Tenho 90% de certeza Que já passou oito minutos, véi Será? Certeza Como você tá cronometrando isso daí? Ah, eu tô cronometrando no meu celular Meu celular deve tá com a hora errada, então Então vamos confiar, então Mano, certeza, mano Que a gravação aqui já tá dando Deu 10 minutos de gravação, véi Meu Deus Ah, vou confiar no seu celular, hein Aí Meu Jesus Tá parecendo um Pikachu Olha o meu, véi Tá muito feio, véi Bom, já que você falou que tem mais tempo aí, véi Galera, mano Se o tempo passar, coloquei a culpa na Gabi, véi A Gabi que tá aí falando Eu me responsabilizo por isso, véi Não, você responsabiliza sim Gabi que tá falando aí, ó Que o tempo Meu Deus Gabi, eu acho que já deu tempo, mano Certeza, véi Não, vamos falar Já deu tempo, mano Já deu tempo, já deu tempo, mano Beleza, beleza É impossível O meu outro falta o quê? Falta 30 segundos no meu celular Mano, é, já era Mano, é impossível Passou o tempo, mano Pronto, pronto, Gabi Bom, esse daqui é os nossos desenhos, véi Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Glow de Experience E qual é o nome do seu? Mano, o seu tá muito feio, Gabi Meu Deus Meu Aistar Platinum Não, não É que falta botar uns negócios roxos aqui no cabelo dele Tá, vamos puxar os caras pra cal E vamos fazer eles verem o nosso desenho primeiro Olha lá, olha lá O despertador, olha o despertador, ó Meu Deus, véi Aí, galera Vocês estão vendo o nosso desenho, hein O que vocês acharam? Ó, ficou daorinha Vocês gostaram mesmo, véi? Mano Mano, se vocês Se vocês gostaram do nosso desenho Porque o seu deve estar muito ruim, véi Na moral Pois é Mano, esse Star Platinum parece que passou um batom O nariz dele ficou muito esticado E o meu? Mano, o seu parece que tem um bigode É uma pizza, véi Nossa, mas qual nota vocês dão aí pro desenho? Ah, pelo esforço do 7 Não, 7 pros 2 E você, Michael? Cadê o Michael, véi? 7,5 Ah, o Michael tá dando uma de mudinho hoje Então, Michael Então, depois de apanhar você vai ficar quieto Então, né? Opa, tava mutado Tava mutado Meu Deus Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né, Michael? E aí, Michael Você quer levar eu lá pro seu desenho ou nem? Bora Ah, vai me humilhar, mano Não, eu não duvido se eu me humilhar no desenho, né, velho Porque, poxa Ô, tá uma... Não, é só da TV Onde que é o desenho? Não, é só da TV Onde que é o desenho? Beleza É só da TV Calma Pronto, tô aqui Meu Deus do céu Mas isso daqui O que é isso daqui, velho? Não, olha aqui o meu stand Compara O que eu tô É o meu desenho Mano, o que é isso? Olha o Motuski É o Motuski Não, não, não Ô, galera Assim, eu fiz, mano Acho que o meu, mano Ficou melhor, velho Mano, esse daqui parece um pé de galinha, velho Esse daqui é um galo Não, mano Na moral, velho Eu dou cinco pra esse daqui, mano Eu dou cinco pra esse Caraca, eu fui generoso com o seu Mano, e esse daqui, velho Esse daqui eu dou Pera, eu dou seis O Motuski ficou da hora, velho Eu dou cinco também, velho O que que ele tem? Não, ó Crazy Crazy, ó Esse aqui é o podesinho dele Parece que ele tá fritando um hambúrguer, né, mano? Ficou igual Olha só Olha o stand aqui, ó Meu Deus O do meu que tá na mão É um disco Porque o meu personagem solta o disco Ai, cara, mano Na moral, acho que seus desenhos ficaram pior do que o nosso, velho Eu achei que era uma coisa impossível de se acontecer, mano Não, não Acho que era impossível de se acontecer Ah, alguém já salvou Fez a boa Então, bom, galera Vamos tirar o PVP, então? Bora Então, bora Bora pro PVP, então Aí, Gabi A gente já ganhou nos desenhos Porque eles ficaram muito ruins Agora é hora de ganhar na luta, velho É, eu acho que nós ganha, velho Eu acho que nós ganha Ah, eu também acho E aí, galera Já usou os poderes, né? Aham Eu consigo parar o tempo Então, para o tempo lá com eles, velho Não fez até o World Não, não fez não O problema é Eu consigo resetar o universo Ah, e aí? Então você fez um apelão Então vai 3, 2, 1 Valendo Nossa Ganhei Foi todo mundo? Foi Ah, você resetou o universo? Aham Ah, mas Ah, velho Ô, 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 tá bom Bora sem usar os poderes Ah, aí não deu nem graça Tá bom, tá bom Poxa, não Poxa, não Encosta aqui, rapaziada Não, vamos tirar um perepidinho, velho Que que é isso, velho Né? Então, mano Caraca Mano, tá vendo esse cara? Vai 1 2 3 E valendo Mano, eu vou adotar só por conta que ele fez aquilo, velho Não, mano Não, sim Ai, meu Deus do céu Ah, mas a Gabi parou o tempo Ah, não A Gabi parou o tempo Ah, velho Parou até pra mim também Nossa senhora Gabi, agora é a hora de você matar os dois Batei Boa, boa Ah, tá bom Vamos levar isso como empate E cada um ganhou uma Bora A Gabi parou o tempo E vocês resetaram o mundo Então, bom No desenho a gente ganhou Isso daí foi óbvio Porque o desenho de vocês tá ridículo Parado Parado O meu texto que tava igualzinho O meu texto que tava igualzinho E na luta empatou Não, vamos fazer assim A galera vai comentar, então Qual ficou melhor Se foi o nosso desenho ou de vocês Mano, mas não tem como, velho De desenho de vocês ficou muito feio, velho Mas é isso, rapaziada Rapaziadinha, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal E ativa o sininho Tô postando três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde Sete horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos Tamo junto Comente aí o próximo anime Pra gente tá fazendo o próximo Tudo que eu desenhar Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha